Oi, pessoal, eu sou o Pablo Toledo, diretor de marketing da B.U.I.D. Você já ouviu falar da B.U.I.D. porque viu a gente na novela, no Domingão, no Pânico, Jornal da Record, SBT, Band, Folha, Valor, o Estadão, o Globo, Instagram, YouTube? Ou porque é uma das centenas de milhares de brasileiros que comprou um B.U.I.D. justamente porque viu um desses anúncios? Foi assim que a gente conquistou um feito inédito. A B.U.I.D. está entre os anunciantes finalistas do Prêmio Caboré. Uma grande honra pra nós. Mas a gente é ousado mesmo. Nós empregamos mais de 100 mil engenheiros que dedicam as 24 horas do dia a uma missão. Diminuir a temperatura da terra em 1 grau. Há 10 anos no Brasil, a B.U.I.D. é cada vez mais brasileira. A gente agora tem uma fábrica na Bahia, o que mostra o nosso comprometimento com o país. Um compromisso que fica ainda mais evidente com o nosso crescente investimento em publicidade. A gente conta com o seu voto.